Neste momento, a dedicação é para a produção de bolachas de Páscoa, trabalho que segue a todo vapor. É uma confecção totalmente artesanal. As voluntárias produzem as massas, cortam de acordo com os moldes escolhidos e, por último, fazem a pintura de cada uma delas. Para esta Páscoa, o objetivo é preparar 800 latas, com 20 bolachas decoradas em cada uma. Giselda Macari, que faz parte do projeto há cinco anos, conta que o grande objetivo é ajudar entidades assistenciais de Pato Branco. A gente funciona doando o nosso trabalho, para que se transforme em rentabilidade, a renda, para a gente poder distribuir para as entidades que nos apresentem projetos. Atualmente, 60 voluntárias se revezam para participar das ações promovidas pelo projeto. Toda a produção é realizada no pavilhão do bairro Bortote. As portas estão abertas para quem deseja doar o seu tempo e integrar a equipe. Nós temos o projeto das bolachas, temos o projeto das geleias e do molho de tomate, temos o projeto dos polvinhos também, para o Hospital São Lucas, temos o projeto também de quem quer confeccionar mantas, tocas, meias para os idosos. Então, nós temos tudo isso para quem tiver tempo e disposição. O projeto Abrace tem várias ações, várias atividades. Entre elas, está a produção de lanches para o Conins, para as pessoas que vêm de toda a região consultar aqui em Pato Branco, e também lanches para manter a geladeira do Hospital do Câncer. Por isso, quem quiser fazer a sua doação, auxiliar para poder manter todo esse trabalho, Toda ajuda é bem-vinda. O telefone para quem deseja fazer a doação de alimentos para as ações do projeto é o 469-9915-4461. Para quem quer as bolachas de Páscoa, o contato é o mesmo. Durante a produção desta reportagem, conhecemos a Erides Mota, que há cinco anos integra a equipe de voluntárias. Ela fala da alegria de participar do grupo e de ajudar a comunidade. Fiz muitas amizades. Nossa, a gente vem aqui e o tempo passa, que a gente nem vê. Quando vê é seis horas, cinco horas. Então, o tempo passa muito rápido aqui dentro. A gente conversa, se diverte, dá risada. Às vezes, até chora junto com algumas. Então, aqui é assim, eu vou te dizer, é um lugar que, se for ver, tem um lugar abençoado. Pois, com o que a gente está fazendo para frente, vai ajudar alguma entidade que está precisando. O que a gente está fazendo, né? Obrigado.